A robótica educacional cresceu muito nos últimos anos e felizmente isso significa que nós temos cada vez mais opções de kits e materiais para trabalhar esse conteúdo em sala de aula. Agora, num contexto em que você tem Lego, Modelix, Microbit e tantas opções diferentes de kits de robótica para trabalhar, por que nós dobrimos e acabamos escolhendo o Arduino como a nossa opção de plataforma de ensino? E principalmente, por que deu tão certo essa escolha para nós? No vídeo de hoje eu vou tentar explicar de forma bem detalhada do por que a gente usa o Arduino em nossas aulas. Vamos lá? Bom, o primeiro e mais importante ponto que eu queria trazer é o potencial pedagógico que essa placa pode entregar. Então, com o Arduino você consegue construir um monte de projetos, relacionar essas ideias que você cria com os conteúdos de sala de aula, trabalhar a interdisciplinaridade, apresentar as competências da BNCC de forma super lúdica e tudo com hardware, com um sistema muito simples de ser utilizado. Então, eu gosto de trazer aqui alguns exemplos de como que a gente usou o Arduino para trabalhar conteúdos padrões curriculares do nosso dia a dia. Então, um exemplo é esse girassol que nós criamos para trabalhar sobre fototropismo, falar de botânica com os nossos alunos e mostrar mais ou menos como que a flor procura a inclinação do sol para poder fazer a sua fotossíntese de forma mais eficiente. Nessa mesma pegada, a gente criou um painel solar que consegue se adaptar à iluminação do sol e assim melhorar a eficiência desse painel para captar o máximo de energia. E já falar de energias renováveis, de como que a gente pode promover a sustentabilidade no nosso planeta. Essas são só algumas ideias do que dá para construir com o Arduino. Cada vez mais a gente busca novidades e maneiras de usar essa plaquinha para relacionar com o conteúdo curricular. Além do potencial pedagógico, vale muito ressaltar a versatilidade do Arduino na hora de construir projetos. E isso já deve ter ficado mais ou menos claro no último tópico que eu falei. Mas quando eu falo de versatilidade por aqui, eu digo justamente da possibilidade de você fazer projetos muito simples ou projetos muito complexos, tudo usando o mesmo sistema. Então, com o Arduino a gente consegue desde ligar uma luzinha até fazer uma integração de internet das coisas em que você faz uma automação na sua sala de aula controlada por um aplicativo de celular. Olha a distância entre os projetos, tudo isso com o mesmo equipamento. Um exemplo muito legal disso é com o Esquelito, um projetinho que nós construímos, um protótipo que utiliza apenas fios e alguns LEDs para explicar como funciona a transmissão do impulso nervoso no nosso corpo. Então, como que uma pessoa que sofreu um acidente, teve algum tipo de lesão na coluna, acaba perdendo alguns movimentos porque o impulso nervoso não consegue chegar até esses membros. E a gente faz isso traçando uma analogia com circuitos elétricos e com o caminho que a corrente tem que percorrer para acionar alguns dispositivos. Então, a gente acaba integrando conteúdos, montando um projeto que às vezes é muito simples de se construir, tem poucos equipamentos de fato para você montar. Muito legal! Agora, outro ponto chave para o Arduino ser uma ótima escolha para o contexto educacional é que ele consegue se adaptar a diferentes realidades do Brasil. Isso porque o custo-benefício dele é muito bom. É normal você pesquisar por kits de robótica e acabar encontrando kits em que uma unidade pode ultrapassar 5 mil reais. E aí, dependendo do contexto da escola, do porte financeiro que ela tem, não é possível trabalhar robótica com um kit tão caro. E o Arduino quebra um pouco esse paradigma justamente porque você consegue montar um kit entre 100 e 200 reais e ainda trazer várias soluções pedagógicas interessantes para os alunos. Então, por mais que o preço dele seja muito inferior a alguns concorrentes do mercado, ele ainda mantém a qualidade pedagógica do que pode ser construído com um material como esse. E isso é um grande diferencial da nossa plaquinha. Por último, mas não menos importante, vale muito a pena ressaltar a comunidade que o Arduino tem. Então, ele é um equipamento que é open source e open hardware e significa que ele está disponível e todo o esquemático dele está aberto na internet. Você pode construir a sua própria versão da plaquinha só comprando os componentes separadamente e depois juntando, seguindo o modelo de construção dele. E que, por isso, ele tem uma comunidade muito presente na internet. Você encontra tutoriais, projetos, fóruns para tirar dúvida e vários outros recursos para você aprender como utilizá-lo da melhor maneira. Isso é muito legal, principalmente quando a gente pensa no lado educacional dessa ideia. Então, o aluno não só vai estar aprendendo a robótica, construindo seus projetos, mas ele pode se sentir parte de uma comunidade. Ele pode contribuir para o mundo mostrando o que ele aprendeu e divulgando na internet para que outras pessoas possam reproduzir um projeto como aquele. Isso dá um senso de coletividade muito interessante e que eu acho que tem só a agregar a todo esse conhecimento tecnológico que eles estão adquirindo. Então, se você gostou do Arduino, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e, principalmente, de comentar se é esse o kit que você gostaria de usar. Se não, qual que é o que você prefere, né? Por que você prefere isso? Vamos fazer desse vídeo também um fórum para facilitar quem está procurando qual que é o melhor kit de robótica para usar nas suas aulas. E se, por acaso, você queira aprender um pouco como usar esse tipo de equipamento num contexto educacional, ou seja, para ensinar robótica, não deixe de conferir nossa capacitação para educadores, o Educação do Futuro. Lá a gente explica, tintim por tintim, como usar eletrônica, programação e os projetos de Arduino na prática para ensinar dentro de um contexto de educação 4.0. Eu vejo vocês lá. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!